Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um dia bem legal, né Marcela? Vem pra cá, muda aí, faz um Marcelo fez. Hoje é aniversário, a gente tá comemorando o aniversário da Marcela, que é amanhã, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, a gente já vai começar a comemorar a partir de agora, de domingo. E nós estamos saindo pra almoçar, nós vamos aqui mesmo, aqui dentro da cidade, na casa de Minas, comida só, tipicamente comida menina, mas tem bastante outro tipo de coisas lá também. E se der, né, a nossa intenção é gravar tudo pra vocês, vamos ver como que tá lá. Porque lá costuma encher demais, e é um ambiente bem fechado e tal. Mas, se esse vídeo for pro ar, é porque deu pra gravar e fazer um vídeo bem legal. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, essas comidinhas gostosas, então já fica aí no vídeo, se no final você gostar do vídeo, não esqueçam de curtir, tá bom? E é isso, vem agora pra comemoração do aniversário da Marcela. E é isso, vem agora. Se inscreva. 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 Obrigada a você que está chegando novo aqui no canal. Graças a Deus tem muita gente chegando nova. O canal está crescendo. Não é isso? O canal que muitos não acreditavam. No crescimento do canal. Gente, isso aí é coisa pra outro vídeo Conteúdo pra outro vídeo Mas é isso Obrigada por vocês estarem aqui Fazendo parte da nossa família Obrigada e tchau Até o próximo vídeo